Olha pra vocês, é um olho de dragão essa planta, olho de dragão, aqui cheio de frutinha, tá vendo, ó, cheio de fruta ela, tá vendo, ó, carregado, aqui tem uns 6 metros de altura, né, carregada, cai em fruta doidada aqui, sementinha. Então esse é o olho de dragão, né, pra vocês aí, ó, você pode ter usado na mesa de truco, né, essa sementinha, olha ela aqui, olha o tanto, ó, tá vendo, esse é o olho de dragão, canal pra vocês aí, Márcio Flora e Fauna aí, ó, shortzinho pra vocês, olha o tanto aí, ó, vendo, ó, então, tá aí pra vocês aí. Tchau. Tchau.